O NANANANA O NANANAN O NANAN O NANAN O NANANAN 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 E aí Ai, 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 o troféu corpo foi pra quem? Van Dijkosso Ai, 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 o troféu corpo foi pra quem? Van Dijkosso O Van Dijk é um mito Sai do medo Oi, sai da frente, sai da frente Que o homem canta e o Van Dijkera chegou O 4 superou o 10 e o 7 Ai, 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 pro robô e pra não deu ruim de novo Será que o Tepeste pinta pro Van Dijk? É um beck da peste, arrebentou demais Será que o Tepeste pinta pra ganhar? Pro robô e pra não deu ruim de novo O Tepeste pinta pro Van Dijk? La poutra Obrigado. 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 Obrigado.